Oi, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa maquiagem que tem os olhos bem clarinhos e essa boca bem vibrante, com batom vermelho, mate. E pra fazer os olhos eu vou usar dois produtos que eu tenho certeza que você tem em casa. Um iluminador, que pode ser qualquer um que você tiver, pode ser também substituído por uma sombra champanhe ou uma sombra clarinha ou por qualquer outra sombra que você quiser mais clarinha. E um blush. Eu vou usar esse da Art Deco, o Peach número 16, mas você pode usar qualquer um que você quiser, mais traterracota, mais escurinho assim, que vai ficar ótimo e ele é ótimo que dá um super degradê com a sua pele e dá um aspecto assim muito natural. Essa maquiagem você pode usar pra ir trabalhar, você pode usar pra ir pra faculdade, pra estudar, pode usar pra ir almoçar, pra ir fazer compras, pode também usar até pra dar uma esticada e ir pra um happy hour, que não tem problema nenhum. E esse batom vermelho super fashion look, tá se usando muito e eu acho que vale a pena arriscar. Vamos lá conferir o tutorial. Bom, então vamos começar. Eu vou passar primeiro uma base pra sombras, que é essa daqui da NYX 03, 03, é a nude, cor da pele. É importante você passar a base pra sua sombra fixar bem, não escorrer durante o dia. e pra dar uma segurada na oleosidade natural da pele, nessa área do seu rosto. Passei com um pincel de cerdas sintéticas da Prada. Vou dar umas leves batidinhas aqui. Pra iluminar bem o olhar, eu vou passar esse iluminador com o pincel da Clás Vogue, que é o EK04, de cerdas sintéticas. Passar em toda a pálpebra do imóvel. Começa passando bem devagarzinho, de levinho, pra ver quanto de sombra, no caso de iluminador, você quer. Vou passar só na pálpebra do imóvel. Pronto. Agora, com o pincel da Clás Vogue 19, que é o pincel de esfumar, ele é bem redondinho, fofinho, eu vou pegar esse blush da Art Decor, que é o 16 Peach. Ele é bem perseguinho mesmo, e ele é um blush solto. Então, eu vou passar em todo o côncavo, bem de levinho, bem devagar, começa devagar. Vou começar aqui só demarcando o côncavo, e depois eu vou subindo de leve. Vou passar agora bem aqui no cantinho externo. E agora eu vou dar uma esfumadinha, pra suavizar. Porque eu não quero que fique marcado onde começa e onde termina a sombra. Agora, com o pincel lápis da Clás Vogue 27, vou pegar mais um pouquinho do blush. E bem de levinho, eu vou passar aqui na parte inferior dos olhos. E unir com essa parte de cima. E eu vou passar mais ou menos até metade dos olhos. Vou pegar de novo o iluminador, com aquele mesmo pincel da Clás Vogue EK 04. E vou passar na pontinha aqui, com a pontinha, o iluminador. Continuando com o iluminador, eu vou pegar o pincel lápis, o 27 da Clás Vogue. Dá uma passadinha nele só com a basezinha aqui, com a batidinha pra tirar o excesso. E vou passar bem aqui embaixo, logo após o blushzinho. Isso vai iluminar o seu olhar. E dá um acabamento muito legal pra maquiagem. É só um pouquinho de levinho. Mesmo sendo só um pouquinho, no final dá um super resultado. Agora, eu vou pegar o lápis preto da L'Oreal e passar ele na base dos cílios. Na pálpebra superior. Passar bem de levinho, com um lápis com um risco bem fino. Porque eu não quero uma maquiagem dramática. Mesmo se o seu risco não ficar muito, muito certinho, muito retinho, não tem problema. Porque depois a gente vai esfumar esse lápis. Eu passei ele só até onde vão os pelinhos dos meus cílios. Eu não vim com ele até o centro. Porque como é uma maquiagem que tem que durar o dia todo. Às vezes se você passa o lápis aqui, ele acaba escorrendo e isso detona total a sua maquiagem. Agora, eu vou pegar um pincel chanfradinho. Esse. E vou esfumar. Aliás, vou suavizar esse lápis. Bem de leve, com bastante calma. Pra tudo dar certo. Então, eu vou pegar um pincel chanfradinho. Você pode usar também, pra esfumar esse lápis, o seu pincel lápis. Mas é que eu gosto desse chanfradinho porque ele é mais durinho e mais preciso pro que eu quero, né? Então, assim, a chance de errar é muito menor. Agora, eu vou pegar um lápis bege. Vou pegar esse aqui do Duda Molinos. E passar aqui na linha d'água. E vamos pro Curvex. Como rímel, eu vou usar esse da Colossal, que é o meu preferido. Ele é muito melhor do que todos, quase todos, da Lancome. De quase todas as marcas. Os únicos que são comparáveis a ele, pra mim, é o Hypnose Drama, da Lancome, e o Dior Show 360. Só. Que são comparáveis. Não superam, né? Então... Você vai fazendo movimentos em zigue-zague e girando o pincel. Então, você zigue-zague e girando. Um zigue-zague e girando. Um zigue-zague e girando. Não se esqueça de passar em todos os cilizinhos, em todos os pelinhos. Um zigue-zague e girando. Um zigue-zague e girando. Pra seu olhar ficar bem marcante. Bem bonito. Enquanto eu espero dar uma secadinha nessa primeira camada, porque eu vou passar umas quatro, vou pegar um outro rímel, que é esse daqui, Great Lash Blacks Black Máscara. Ele é bom pra passar rímel nos cílios inferiores, porque o pincel dele é bem fininho, então o risco de você errar e se manchar toda é muito pequeno. Eu não vou passar muito rímel, eu vou só dar uma sujadinha nos pelinhos. E vamos pra mais uma camada do coloção. E vamos lá. Agora, pra iluminar a sobrancelha, embaixo da sobrancelha e dar uma levantada no olhar, eu vou usar esse corretivo, que ele é um tom muito claro pra mim. Então, agora eu uso ele como um iluminador pra durante o dia. Não acho muito legal ficar usando iluminadores, assim, muito brilhosos aqui pra baixo da sobrancelha durante o dia. Porque eu acho que fica muito carregado. Então, a minha alternativa agora tá sendo o corretivo. E o efeito fica muito bacana. Eu vou com aquele pincel do Dabolinos, ele vem com uma ponteirinha, uma esponjinha aqui na ponta. Eu vou pegar essa pontinha, vou dar uma molhadinha aqui no corretivo. E de leve, vou passar aqui. Bem de levinho. Aí eu vou pegar o dedinho mindinho, bem limpinho, que eu limpei ele na toalhinha. E vou dar leves batidinhas aqui, só pra suavizar e unir. Com o pincel que eu passei, o corretivo, aqui nas minhas olheiras, eu vou dar uma retocadinha aqui. Você nem precisa passar de novo o corretivo nele. Ele tá sujinho, só essa sujeirinha que ele... Só esse acúmulozinho de corretivo que ele já tem, já é o suficiente. Vou dar um acabamento aqui. Bom, a maquiagem é essa. Bem naturalzinha, bem de levinho. Você vai poder passar o dia inteiro com ela e ela vai ficar no lugar. Aí você pode falar assim, ah, mas batom vermelho, pra durante o dia, gente, não tem problema nenhum. Batom vermelho tá super em alta e como o seu olho tá bem suave, bem discretinho, eu acho que não tem problema nenhum você usar um batom vermelho. Inclusive você vai se destacar na multidão e eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Pra fazer a minha pele, eu usei essa base Face Fabric do Jorge Armani, que ela tem uma cobertura média, ela é excelente, melhor base que eu tenho de cobertura média. Melhor do mundo, cheiro ótimo, textura maravilhosa, cobertura muito boa, tudo. Usei com esse pincel aqui da Klaas Vogue, número 2. Depois eu passei o corretivo com aquele pincelzinho que eu já mostrei e passei esse corretivo da Mary Kay, o Yellow. Pra fazer o contorno, eu usei o blush da MAC Harmony, o Harmony da MAC, com esse pincelzinho aqui da Klaas Vogue, o CR03, que ele é de serdãs naturais e achanfradinho, muito bom pra passar, tanto fazer o contorno quanto o blush. Eu usei como pó o Select Sheer, que eu tenho ele já tem um tempo, eu uso o NC20, apesar da minha base ser NC25, é porque eu acho que fica um aspecto muito pesado se eu uso tudo o NC25, então eu uso o NC20. Como blush, eu passei o Love Joy, como blush eu passei o Love Joy da Nars. Não sei se... Passei o Love Joy da Nars. Com esse pincelzinho aqui, que ele é Dual Fiber, CR13 da Klaas Vogue também. E pra dar uma ajeitadinha nas sobrancelhas, eu usei esse duozinho, aliás, essa paletinha da NYX. Pra mim tem que ser a Dark Brown 02. E o batom que eu usei, esse vermelho aqui, é um ótimo, ele é mate, ótimo, muito, 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 muito bom. Então, super dura nos lábios, tipo, dura umas 8 horas, mesmo almoçando, pelo menos comigo dura muito tempo. É o da Coloss, vermelho, mate. Ele é lindo, adoro ele, todo mundo me pergunta que batom que é esse quando eu saio. E faz muito sucesso. E eu adoro ele, uso demais. Vou colocar a lista dos produtos que eu usei no post, no blog. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, aqui embaixo. Que eu respondo prontamente, o mais rápido que eu puder. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, em cima. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.